Olá, tudo bem? Um salve para você que nos acompanha dessa vez, não ao vivo, mas gravadinho naquele pique no canal da Saúl Estúdio no YouTube, youtube.com barra Saúl Estúdio, Estúdio, no caso, sem o R. Está começando o primeiríssimo Tá Gravado na Saúl, o programa em que nós do Tá Gravado pedimos licença para invadirmos aqui um pouquinho, com todo respeito e delicadeza, o canal da Saúl, para trazermos um pouco de conteúdo sobre reality show de uma forma, como que eu posso dizer, um pouco mais refinada do que a gente costuma fazer, certo? Tal qual a Saúl Estúdio merece. Invadirmos não, é como se a gente fosse tipo o MST, o MTST, perdão, do YouTube, né? A gente ocupa aqui, aliás, um salve para o bolos. Cada programa vai ter um tema, certo? Um tema específico e hoje a gente vai falar um pouco da origem do Big Brother Brasil, na verdade da origem do Big Brother até antes mesmo e vamos falar também um pouco da nossa conexão com o reality, o mundo dos realities, em especial o Big Brother, que é a nossa... nosso produto, enfim, o que a gente fala sobre, né? O nosso material de trabalho, tá certo? Tá feliz, Matias? Tá satisfeito? Mais uma estreia aqui do Tá Gravado, dessa vez não um local, né? Mas um formato, afinal de contas a gente já gravou aqui na Saúl. E continua sendo um prazer, né? E agora o segundo prazer que estamos aqui na Saúl Estúdio, um abraço para o Rodrigo que tornou isso tudo possível, um abraço para o Petit também, que é o nosso querido patrão e agora um dos caras que está na frente da câmera, né? Antes, como o João bem falou, antes de falar do conteúdo, né? A gente vai falar da forma, né? Que é a forma Big Brother, né? O formato Big Brother enquanto programa de reality show, o quanto ele foi... o quanto ele foi essencial para a nova fase da TV, né? E como ele chegou no Brasil, de todos os outros países em que o Big Brother pôs seus pés, o Brasil talvez seja o mais prolífico para o formato, João. E a gente vai falar sobre isso hoje, vamos falar um pouco da história do programa e das entranhas dele, né? Como um todo. É o case de maior sucesso, né? Isso nos dias atuais. De longe, o remanescente da marca Big Brother que faz mais sucesso. E aí você, Petit? Está satisfeito? Está feliz aqui? Sua primeira vez no presencial com a gente na frente das câmeras? É, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Primeira vez aqui na frente das câmeras. Tem vergonhado, tem vergonhado. Tem vergonhado, tem vergonhado. Tem vergonhado. Tem vergonhado. É, a gente fica envergonhado mesmo, né? Primeira vez na frente das câmeras a gente está acostumado a participar da cooperação, né? De cuidar aí da técnica do programa de vocês, mas faço parte desse coletivo também. Então, eu vim pra cá pra falar um pouco também de como o BBB chegou no Brasil, contar um pouco de por que eu gosto de reality, como que eu me identifiquei, conversar com vocês nesse programa aí que a gente está fazendo num formato diferente. Daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês que é um pouco diferente do que a gente foi falando. O material ainda vai ser o mesmo, né, João? É, o material de trabalho ainda. A gente só vai apresentar o que a gente vai falar nos próximos episódios aqui do Tá Gravado na Saúl, né? É isso. A ideia é que cada episódio tenha, de fato, um tema, né? A gente já tem o tema do nosso próximo episódio. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais disso no final, né, no encerramento desse programa. Mas antes disso, vamos aproveitar, então, Peti. Fala um pouquinho de você, da tua formação. Explica pra quem... Porque é isso, né? A galera que nos acompanha no Tá Gravado ao Vivo, normalmente, diversas vezes ao longo da semana. Certamente já está acostumado. Então, já ouviu uma ou outra vez você falar a respeito, mas até pro nosso novo público aqui no canal da Saúl. Exatamente, exatamente. Eu sou... Sou não, né? Fui estudante de ciências sociais aí da Universidade Federal Fluminense. Trabalhei um pouco na rádio lá da UF. Então, me identifico bastante com essa questão de rádio e tal. E gosto bastante de reagem. Então, no ano aí da pandemia, eu decidi juntar alguns amigos aí. A gente botar pra frente um projeto de rádio e de programas. E, dentre eles, o Tá Gravado se inseriu aí como um programa de debate de reagem que a gente faz, né? Tendo isso em vista, aí a gente cresceu um pouco o projeto. E agora a gente também... A gente sempre teve essa vontade, né? De falar de uma maneira diferente do BBB. Se a gente tem o nosso jeito irreverente no nosso programa ao vivo, o contato com o público e tudo mais. Então, assim, a gente gosta disso, mas a gente queria fazer uma coisa diferente, uma análise diferente. Sim. Pegar... Uma outra pegada, né? É, pegar um ponto diferente e tal. Então, a gente falou, bom, vamos pensar nisso. A gente juntou aqui com o Rodrigo, que deu super força aí pra gente. Incentivou aí o nosso projeto. E deu essa baita ideia pra gente fazer esse programa, né? Abriu essa baita oportunidade pra gente também. E aqui a gente vai debater os temas de reality show com uma abordagem um pouco diferente, né? A gente vai receber convidados pra falar sobre temas específicos. Exato. A gente vai debater entre nós também, mas com uma abordagem um pouco mais técnica, um pouco mais aprofundada, que não só aquelas notícias do dia a dia, né? E hoje mesmo a gente vai começar fazendo isso, falando sobre o BBB de uma maneira geral, como que ele apareceu, né? E como que ele foi inspirado, por que que ele chegou no Brasil, por que que ele faz tanto sucesso no Brasil? A gente vai abrir um pouco esses debates pra gente poder trabalhar eles mais profundamente aí ao longo dessa temporada aí, que com certeza a gente vai se dedicar muito pra fazer aí pra vocês. Exato. E verdade seja dita, a ideia... A gente já tinha, né, pensado sobre isso, né? Que você falou, outros formatos, a gente ter um pouco mais esse espaço, tempo mesmo, pra poder escorrer um pouco mais, para além do que permite o nosso horário normal nos ao vivo. Mas a ideia é do Rodrigo, né? Totalmente, totalmente. O Rodrigo trouxe aí a ideia e a gente abraçou, porque, enfim, é isso. É uma parceria muito maneira com a saúde. Juntou muito ao agradável, né? A gente queria fazer uma coisa e apareceu alguém que acreditou aí na gente e vamos botar pra frente, mostrar o conteúdo que a gente pode produzir. Exatamente. E você, Gabriel Matias? Fala um pouco da tua formação, fala um pouco de quem você é pro ouvinte que... Pro ouvinte, ó, tô acostumado com rádio, gente, desculpa. Inclusive, pra quem tá assistindo a gente aí, é isso, né? O programa originalmente vem do rádio. Nascemos na rádio. Então, vou ainda me acostumar aqui com o canal, com os inscritos do canal da Saúl Estúdio. É a cacuete, né? Que a gente tem que pegar. Assim como a gente pegou o cacuete do rádio, a gente vai pegar o cacuete do vídeo, né? Espectadores e ouvintes, né? Por que não, né? Meu nome é Gabriel Matias. Eu sou formado em História pela Universidade Federal Fluminense. Mesma faculdade que o Petit também frequentou, na UF, em Niterói. Conheci o Petit de lá, inclusive, né, Petit? Entrei no projeto gravado por acidente, se eu posso dizer assim, né? Foi um momento... Era um momento um pouco... Eu vou abrir o coração aqui, já que é o primeiro programa. Foi um momento um pouco delicado na minha vida, quando eu me juntei ao programa. E eu usei como escape. O próprio... O próprio fato de eu ver head shows naquela época foi meio que um escape pra mim. E você começa como escape, depois você adota como hobby, depois você gosta tanto que você tenta dar mais de si do que um hobby te pede, né? Pra dar. Então, olha onde a gente tá, né? Então, de novo, agradecer, né? Toma aqui pra falar. Não falar de tema sério, claro, né? Mas o que nos trouxe até aqui, mais que qualquer outra coisa, foi equipe, claro, né? Todos que passaram por aqui. Todos que continuam aqui, esporadicamente ou não. Mas eu acho que a nossa irreverência, eu acho que, né? É um... Vou dizer que é um diferencial, tá? Se um dia alguém ver meu currículo online, é um diferencial meu e um diferencial nosso, da rádio, né? Se me permite dizer. É da Rádio Dribble. E é isso, né? Sou historiador, vou tentar trazer umas análises mais historicamente enviesadas aí. E enviesadas no sentido da história, tá? Não enviesado politicamente. Se bem que, né? Inevitável. Neutro é só sabonete, né, minha gente? Tudo tem um viés. Então, é... Estamos aí, estamos aí pra falar, discutir. Sempre com bom humor e com menos nervosismo aqui do Petit, né, Petit? É... É bom, eu tô Petit, mas eu que vou pegar a palavra. É isso, acho que eu concordo com o Matias, é divertido, né, fazer o Tá Gravado, assim. E pra mim, particularmente, é isso. Conforme vai ficando a parada mais legal, também vai ficando mais divertido, né? E, bom, é isso. Bom, falar um pouquinho também de mim, muito brevemente. João Dabu, sou ator, formato pela Cal, sou diretor de teatro formado pela Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E é isso, sou dublador, tô, enfim, trabalhando cada vez mais também com a parte de vocal, isso, né? Enfim, trabalhando como narrador, narrador de audiolivro, enfim. E também sou educador, então já dei aula de teatro e de música em espaços... É, e sou músico também, já trabalhei, já dei aula em espaços não convencionais, né, CAPES, que são, enfim, espaços de tratamento de saúde mental da rede pública, né, do SUS. E também em presídios, dei aula de teatro e de música, então, enfim, isso é um pouco da perspectiva do meu ponto de vista, do que eu trago pras coisas, essa é a minha bagagem. Mas, é isso. Antes, então, da gente entrar propriamente no tema, além de muito obrigado a vocês que estão assistindo, queria passar, né, obviamente, a rede do SAUI no Instagram, sigam lá, arroba SAUI Estúdio. E se quiserem saber também um pouco mais do Tá Gravado para além desse projeto e quiserem saber um pouquinho mais também da Rádio Dribble, que é o espaço em que começou o Tá Gravado e continua até hoje, arroba Rádio Dribble no Instagram, não é isso, chefinho? Exatamente. Estamos ali também no Facebook, Rádio Dribble Indep, só acessar lá, que você vai acompanhar o nosso programa, esses programas esporádicos que a gente vai fazer de 30 minutos, né, gravadinhos, e também muito mais conteúdo da Rádio Dribble, então, pô, você não pode ficar de fora, né? Vem com a gente, segue aí. Naquele pique. É, beleza. Então, vamos que vamos. O tema de hoje é a origem do BB, né, do Big Brother e do BBB, no caso, o Big Brother, no Brasil especificamente, e para isso eu te passo a palavra, Gabriel Matias. Nada melhor do que o historiador para falar da origem. É, antes de falar, eu acho que antes de falar da criatura, é importante falar do criador, né? Quando a gente trouxe essa pauta aqui, a gente estava discutindo, eu chamei a atenção do Petit para a gente falar do criador do formato, né? De quem é acreditado, né? Porque, normalmente, se fala muito desse nome, embora estejam acreditados mais, mas ele é o mais famoso, ele que tem a empresa, que é o dono da Indemol, o John Demol. O John Demol, ele é holandês, nasceu na década de 50, 55, se não me engano, e ele é um dos principais ricos da Holanda, né? E um dos principais do mundo a essa altura. Pelo que eu dei uma pesquisada, além do império de TV que ele tem, né? Porque o Big Brother é uma marca mundial, ele também é um grande especulador na bolsa, então ele tem muito dinheiro. Mas o começo dele, pode-se dizer que foi no ramo da TV, da mídia, e o formato foi criado no fim dos anos 90, né? Muito por conta dele, e eu vou até citar nominalmente, que é importante o nome dos criadores, né? De quem são acreditados, né? Patrick Schultz, Bart Homer, e o irmão do Bart Homer, o Paul Homer. Bart Homer no mesmo nome é ótimo. É, mas é Homer no sentido... não é Homer de Homer Simpson, né? Homer, com ó, com trema em alemão, que, perdão, meu alemão está... É alemão ou holandês? O nome é germânico. Entendi. O nome é germânico, normalmente é alemão, mas a Holanda, né? Mas, é... O fato é de... O fato é que, como matérias e papers dão conta, eles falam que o formato foi criado... É importante primeiro falar que o jeito que eles contam como foi criado fala muito mais do que o jeito que foi criado, tá? Porque pode muito bem ser uma invenção deles para valorizar o produto, né? A importância da narrativa é sempre... É sempre antecede o fato em si, né? Como a gente bem sabe. Mas é dito que eles criaram um formato, pensaram no rascinho do formato durante uma reunião casual, né? E eles primeiro começaram com a ideia de fazer numa casa super rica e a ideia era fechar os participantes na casa durante um ano inteiro, tá? Embora isso tenha acontecido em alguns outros programas de alguns outros países, não necessariamente a ver com o Big Brother, tá? Mas que tem essa mesma raiz de trancafiar as pessoas num local fechado e não darem nada além disso, né? Enquanto um programa sem roteiro, que a gente pode até falar que imita a vida real, embora a gente bem sabe que não é assim que acontece, mas a ideia era essa. Era uma casa, estranhos dentro dessa casa por um ano inteiro. Refinaram a ideia, refinaram o número de participantes, refinaram a casa em si, que foi trocada por uma casa pré-fabricada pra esse intento, né? Que vinha de uma casa feita pra uma casa pré-fabricada. E aí entra todas as coisas que a gente conhece, né? Com o espelho falso, os corredores dos câmeras, onde a produção anda, né? Sem eles verem que eles têm... Eu acho que a ideia, aí já entrando na análise do próprio discurso deles, eu entendo que a ideia era fazer um sentimento de cativeiro, né? Se a gente pode falar assim. Eles botaram também uma questão muito mais roteirizada e de dinâmicas, né? Com o passar do tempo, passou a ter toda uma pegada de gincana, né? Uma coisa que eu imagino que na perspectiva original não se tinha, na ideia original. E tem um fator, isso que você falou do cativeiro, Matias, eu acho que é muito importante, porque eu acho que um dos efeitos colaterais do espectador do Big Brother Brasil, especificamente, no pós-pandemia, é ele ignorar um pouco o fato de que as pessoas estão confinadas, porque a gente acabou tendo país em todo o mundo todo, né? Mas o país todo teve uma experiência de um confinamento forçado, por mais que no Brasil não tenha havido lockdown, propriamente dito, né? Mas a gente teve que ficar fechado por um tempo, o distanciamento, as pessoas pararam de se ver. E o Big Brother, como a gente acabou tendo isso, a gente meio que... Hoje a gente não pensa tanto sobre isso, assim, mas isso era uma questão fundamental do tipo... A distância, você confinar, né? Esse confinar... Na verdade, é o recorte, o experimento de você ver pessoas detentas, né? Então, eu acho que a razão de ser do Big Brother pode até ter sido essa, né? Mas se a gente considerar que é um produto, né? Que tem que ser aparado para a maior audiência possível, né? Tirar tem mais sensível sempre que der. Ele vai pegando um formato mais gostoso e mais family, né? Ele se transforma de um experimento, como alguns especialistas falam. Um rato de laboratório, né? Um experimento sociológico, claro que é no sentido... Antropológico, sim. No sentido mais livre da expressão possível, para... E aí, eu não posso deixar de criticar o nosso sistema vigente, né? É um... É um programa de entretenimento. A gente começa a ver isso, especialmente no Brasil, que é, como eu já falei na minha entrada, onde o formato... Onde o formato deu mais certo, a gente pode falar assim. Onde o formato, ele... Se sustentou por mais tempo e... Ele toma uma importância que, por exemplo, o Big Brother americano, que é tão longevo quanto o nosso, é importante falar, mas no Brasil ele ganhou importância que o Big Brother americano não tem. Que é um sentido de... É o maior produto da Globo, né? O maior produto original da Globo. Maior que as novelas, maior que qualquer coisa. Comparando com, assim, com outro reality show, que é muito diferente, não é a mesma pegada dessa coisa de ficar... Né? Pessoas em casa, mas... Por exemplo, como o The Voice UK é a marca mais relevante depois do The Voice... Ponto, né? O The Voice internacional, americano. O Big Brother Brasil é esse... É esse... Essa ramificação, essa proliferação da marca pelo planeta que mais deu certo. É o case de sucesso. E... E eu vejo muito isso. É o que a gente fala, né? É uma cota de bilhão, né? Sim. É o programa mais importante da Globo e ele só acontece por três meses do ano. Né? Então isso também é a galinha dos ovos de ouro da Globo. O que eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais a respeito, mas não acontece desde o início, né? O Big Brother teve uma queda de importância e a partir do 20 voltou, mas a gente fala sobre isso um pouco mais no decorrer do programa. Piti? É, exatamente. Isso eu vou comentar um pouco quando a gente for falar aqui no programa rapidamente, né? Que esse programa é exatamente pra isso. A gente levantar temas que vão ser abordados durante a nossa temporada. Sim. E vou tentar trazer resumidamente essa ascensão, né? E por que o BBB deu tão certo no Brasil. Completando o que o Matias estava falando, eu acho muito legal, interessante a gente pensar como o BBB, ele é um produto de somatória de várias ideias de programa, né? Que foram se construindo e servindo de inspiração pra quem estava fazendo o próprio BBB, né? Sim. Aliás, o BBB não. É que a gente já adotou esse nome aqui no Brasil, né? Então, assim, o Big Brother, o Big Brother de uma maneira geral, ele é um somatório de vários elementos ali. Tem até aquele Real World, que é uma inspiração pra esse programa. Então. Da MTV. O próprio Big... O formato Big Brother, ele é... Ele não é pioneiro, né? Ele é uma amálgama de ideias, como a gente bem falou aqui, de programas holandeses, americanos, eu acho que até América Latina, se não me engano, que deu nesse programa que vem, que se reinventa, né? Ele criou a vida própria a partir do momento que chega aqui, ou que chega nos Estados Unidos, e são a mesma marca, mas você vendo, são programas completamente diferentes que crescem de acordo com a cultura local. Sim. No sentido original, da não competitividade, da não gincana, da não gincanização, por assim dizer, sei lá, de Férias com Ex, talvez fosse hoje o programa mais próximo de... Você só soltar as pessoas ali, não tem proposta. Você não tem um vencedor, não tem um prêmio, não tem liderança. É tipo, você solta as pessoas, elas convivem, você observa, né? Meio rato de laboratório mesmo. Vamos então adiante falar um pouquinho de como que o Big Brother chega no Brasil, porque tem uma treta por trás disso, né? Tem, tem polêmica, como todo bom case brasileiro, né? Nada é tão simples como parece. Bom, como o Matias veio dito, né? O BBB, o Big Brother lá de fora, foi um grande sucesso, né? Então, a Indemol, no ano seguinte, né? 2000, abriu licitação, né? Não é licitação, não é licitação, meu nome. Abriu pra venda o formato, e aí vários países decidiram comprar, mas muitos deles vinham ainda no BBB, uma espécie de experimento social, como o João disse, né? E tendo isso como experimento social, o público ia se adequar de cada maneira a cada país. Então, todos esses países que compraram, Inglaterra, Argentina, Brasil, Estados Unidos, todos os países que compraram, acho que foi, no primeiro ano, foram cerca de 20 países que compraram o direito do Big Brother, cada um foi tentando se adequar ali a como funcionaria e como o público receberia esse programa, né? No primeiro ano aqui no Brasil, o Big Brother aconteceu em 2001, a Globo demorou um ano pra comprar os direitos do programa, enquanto muitas outras emissoras compraram logo na virada do ano, né? De 99 pra 2000, vários canais adquiriram, a Globo preferiu dar uma esperada, e nessa esperada que ela deu, ela arrumou um pequeno problema, né? Não sei se vocês lembram, 2001, quando a Globo e os seus diretores ali definiram quem iam fazer o BBB, apresentaram os participantes e tudo mais, Silvio Santos fez uma jogada aí de querer burro lá todo mundo, juntou 20 celebridades, fechou numa mansão no Morumbi e fez o próprio experimento social aí, como a gente veio falando aqui, né? Do nosso querido Silvio Santos. E esse experimento aí foi... Que era a Casa dos Artistas. Exatamente, foi a Casa dos Artistas, dentre muitos outros famosos aí, a gente tinha o Supla, Alexandre Frota, Bárbara Paz, Bárbara Paz, entre outros. E, meus amigos, a Globo foi na Justiça, acionou a Indemol lá fora, Silvio Santos foi multado, ele exibiu até o final, mas depois não pôde dar continuidade ao Casa dos Famosos. Não chegou a ter um... Dos Artistas. Não chegou a ter Casa dos Artistas 2? Chegou. Chegou a ter... E aí parou no meio? Parou no meio. Não. Foi até o final? Afinal, quem ganhou foi aquele cantor, Tiago, alguma coisa. Exatamente. 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 Cara, o Casa dos Artistas é que tem umas coisas sensacionais, que é tipo, o Silvio Santos é o Deus Ex-Máquina da parada, você elimina o Alexandre Frota, ele pega e... Não, vai ter Alexandre Frota mais o cantor. Porque, como a gente falou aqui, o Big Brother, ele vira um produto muito de entretenimento por entretenimento, o Silvio Santos, ele tem essa ideia e transforma numa novela, né? Exatamente. Que é a especialidade dele. A gente pode considerar o Big Brother como uma novela, mas... Mexicano. O Casa dos Artistas era uma novela. Mexicano, mexicano. O Casa dos Artistas é mexicano. E vale lembrar que nessa época os rales de confinamento, até lá fora, eles não tinham ainda a transmissão 24 horas por dia, né? Não existia ainda o pay-per-view, o número de câmeras era muito reduzido. Inclusive, quando chegou no Brasil, eram pouquíssimas... Acho que eram oito câmeras. Acho que eram oito câmeras pela casa, né? E era uau. E a casa não era pré-fabricada, era uma casa que já existia. Sim. Então, assim, eles... Não era um cenário. Não era um cenário. Não era que nem hoje, que eles criam uma casa do zero ali, com uma estrutura básica que tem, que eles já arquitetaram pra isso, né? Era uma casa de praia, que o pessoal ficou lá com piscina e tal. Sim. E aí aconteceu o primeiro Big Brother Brasil, com pouquíssimas câmeras, sem pay-per-view. Não tinha pay-per-view em nenhum lugar do mundo ainda nesse momento. E aí, 2001 foi o ano do primeiro BBB. A gente teve aí os participantes famosos aí, né? A gente teve o Serginho, a gente teve o Bambam, que ganhou, a gente teve Vanessa, a gente teve vários participantes interessantes aí. E engajou bastante o público, né? Pra surpresa da Globo. As votações eram por telefone, eu não sei quem lembra aí. Telefone e SMS. Você aí que tá aí. Não, SMS foi depois. Essa época não tinha. SMS não tinha ainda. Primeiro BBB, quem lembra aí, quem nasceu nos anos 80, 90, aí lembra bem disso. A gente falou um pouco sobre isso no ano passado, né? No gap que a gente teve ali do canal Viva reproduzir o BBB1. E eu lembro que uma coisa que foi importante que a gente notou que chamou muita atenção era que a votação começava meio que antes de você saber todos os emparedados, né? Era um negócio assim. Tinha alguma coisa que... Tinha alguma coisa de tipo você... Claramente era injusto. As diferenças mais substanciais no que trange o formato do programa era que o dia do paredão era diferente, a votação demorava menos tempo, era de um dia pro outro, como é, por exemplo, a Fazenda, como é, por exemplo, Power Couple. É, não, é que... Não, desculpa. É que tipo assim, tinha um emparedado pelo líder e ainda não abria a votação. E aí no dia seguinte tinha emparedado pela casa. Ou seja, claramente alguém ficava mais em evidência um tempo maior, né? E aí eles votavam de um dia pro outro. Exatamente. Né? E... Desculpa, confundi. E... E tinha uma coisa que era bizarra também que era eles falavam percentual. É, vamos... Então, só um pouco assim... Matias, o que que te pega no Big Brother? Por que pra você... ou no Big Brother em essa espécie de reality show? Por que que ela te toca? Quando foi que ela... Que você começou a dar mais atenção pro reality? Matias, quando essa chama se acendeu no seu peito? Além do fator Chico Barney que é um fator por si só, né? Claro, inclusive, beijo Chico Barney, meu ídolo. E amigo, né? E amigo, confidente. Mas eu... Pode não parecer, mas eu gosto muito de pessoas, tá? Eu gosto... Eu gosto do quão as pessoas elas são ao mesmo tempo muito simples e muito complexas. e botar uma câmera numa pessoa ao mesmo tempo que você tenta esconder essa câmera talvez seja... É... Talvez seja o mais... Talvez seja o estudo o estudo antropológico tirado as devidas proporções mais puro que a gente pode ter. E eu adoro todas as reações. O que a pessoa faz pra... pra se organizar em grupos lá dentro. O fator eliminação que deixa tudo mais dinâmico é... E quando as pessoas como a gente vê em... Cada vez mais raramente quando as pessoas elas têm espaço para serem humanas de chorar de ter raiva de ter inveja é... Isso... Isso... Isso me deixa... Isso me deixa emocionado de uma certa maneira o quanto as pessoas elas estão dispostas ou não a se mostrarem o mais humanos possíveis, sabe? E os sentimentos mais humanos que a gente pode ter. ódio, amor, inveja é... Tudo. Tudo que você pode imaginar se a pessoa tá lá e ela consegue mostrar isso pra gente me gera uma empatia tão grande que me deixa colado na tela. Eu acho que além de qualquer coisa além de jogo além de de todos os os frufruis que tem aí desde 2002 é... É algo que me que me pega é... Eu quero ver eu quero ver meus semelhantes na tela e quando eu vejo isso eu fico muito mais feliz. São os contrastes, né? São as humanidades do tipo o cara que é um cara legal mostrar a parte escrota dele também mostrar que que a ética é uma coisa ela não é uma coisa certinha, né? As pessoas que são legais elas não são legais, ponto. Ninguém é legal, ponto. Todo mundo tem suas controvérsias. E pra ti, Piti o que que pega? Bom, como uma boa criança dos anos 90 aí eu passei um bom tempo aí da minha infância na frente da TV aí então a Globo foi uma grande companheira. Então desde de cedo eu acompanhava como antigamente o BBB não tinha esse alcance que tem hoje não acontece o que acontece hoje por exemplo da programação inteira da Globo se tal de alguma forma o principal programa da casa então eram coisas muito incipientes que eu tinha acesso ali. Até porque não era o principal programa da casa definitivamente. Exatamente mas depois adolescência foi chegando fui virando uma pessoa da fofoca, né? Da turma da fofoca. Quem nunca? Comecei a falar de reality porque pra mim era mais interessante que a própria novema também gosto de trazer outras abordagens sobre isso eu gosto de assistir também como experimento social disso mas a forma como se fez no Brasil através de entretenimento meio que maquia isso mas a gente ainda pode ainda tem momentos disso o BBB ainda tem seus momentos de glória. É porque assim bom, falar por mim agora um pouco eu ao contrário deles que são um historiador é um sociólogo eu sou artista mas sou filho de antropólogos e sociólogos e tanto meu pai quanto minha mãe são antropólogos e sociólogos então apesar de ter essa possibilidade de um experimento social e essa perspectiva antropológica de você observar a convivência humana numa situação de confinamento situação de cárcere praticamente os meus pais sempre tiveram uma pegada mais de observar o Big Brother como algo da fofoca entendeu? algo da baixaria dois programas que meus pais ficavam muito comodados se eu quisesse assistir era Big Brother e Ratinho Ratinho porque eu chocava eu nunca esqueço a história do Vagalume não sei se vocês lembram depois a gente fala sobre isso a festa fantasia e o Vagalume e Big Brother tipo assim era uma parada que pra eles era fútil entendeu? em casa era Big Brother e João Kleber tipo isso que eram programas que meus pais não me permitiam ver eu as vezes vi enfim nas férias comecei a ficar mais velho comecei a fazer minhas decisões mas fiquei um pouco um pouco contaminado por essa perspectiva da futilidade do Big Brother que não deixa de existir e assim e hoje como o próprio Matias trouxe hoje é até uma coisa que interessa assim perceber essa futilidade perceber essa coisa das fofocas isso tem sua perspectiva antropológica tem sua perspectiva interessante não é porque uma parada é fútil que ela não vai ser necessariamente interessante e também hoje importante também importante importante numa maneira que a gente tem nossas futilidades na vida importante numa medida que a Gol pauta as principais discussões do país hoje em dia e sendo o principal programa da casa com pessoas de carne e osso ali essas questões vão ser levantadas e elas acabam sendo levantadas no dia a dia também o que é importante pra gente como sociedade também apesar da futilidade de ser uma coisa voltada pro entretenimento um programa que visa exclusivamente o lucro e tal tem pessoas de carne e osso lá dentro que tem suas questões é inevitável surgirem pautas sociais é inevitável surgirem discussões a respeito de machismo racismo LGBTQIA+, fobia relacionamentos abusivos que vai ser o tema do nosso próximo programa isso é inevitável é inerente de você colocar pessoas pra conviverem naquele momento histórico né Matisse só pra falar que por mais que a Globo ela por muito tempo tentou esvaziar o programa dessas discussões eu acho que nada 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 é asséptico nada é inerente eles tentaram a partir do se a gente se a gente levar isso como arte a partir do momento que a arte ganha o mundo você não tem mais controle sobre ela e todas as e todas as discussões elas podem ser levantadas e elas vão ser levantadas como a gente levantou e vai levantar beleza bom gente é isso é um papo que dá pra se estender é um papo que já se estendeu não já se estendeu e vai se estender mais e vai se estender a gente vai continuar com esse papo com essa conversa aqui no canal da Saúl e Estúdio queria deixar pra vocês que nos acompanham o horário do programa do Tá Gravado ao Vivo se vocês quiserem assistir terças, quintas e domingos às 9 horas da noite em zeno.fm barra rádio drible ou em qualquer uma das redes de streaming que a rádio drible está facebook.com barra rádio drible indep de independente twitch.tv barra rádio drible e youtube.com barra arroba rádio drible mas entra no nosso instagram que você vai ficar sabendo é muito mais fácil arroba rádio drible no instagram você entra lá fica sabendo um pouquinho mais evidentemente além de seguir também claro a Saúl Estúdio no instagram e no youtube também tem um monte de conteúdo bom tem música boa ali no youtube da Saúl então fica ligado que o conteúdo lá é de primeira é de primeiríssimo é isso e você querendo evidentemente gravar o seu podcast querendo gravar o seu material em vídeo ou em áudio músicas ou clipes procura a Saúl Estúdio lá arroba Saúl Estúdio lembrando estúdio sem a letra E Saúl com W bom vocês estão vendo vocês estão no canal da Saúl no caso entrem lá procurem o Rodrigo ou a Giovana que eles vão super te atender bem naquele pique e a gente se vê na próxima não é isso? no próximo episódio a gente se vê tamo junto muito obrigado se der também segue a gente nas redes sociais sempre bom porque hoje em dia todo mundo é influência segue lá principalmente a Saúl Estúdio tamo junto obrigado demais Rodrigo aquele pique fechou valeu